Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vim gravar mais um vídeo pra vocês Só que dessa vez eu vim trazer Um pouco dos materiais que a gente usa Na fonoaudiologia Lembrando que nem todos os materiais Vocês vão usar Não precisa sair correndo igual um doido Pra poder comprar tudo que eu vou mostrar aqui Porque vocês tem que Procurar saber se a sua faculdade fornece Se o seu professor vai pedir esses materiais Pra vocês poderem comprar, tá bom? Então o primeiro material que eu vou mostrar Aqui pra vocês é o parquímetro O parquímetro ele serve pra fazer Medidas de face A gente usou esse material aqui Na motricidade orofacial Na prática, nas aulas práticas Já mostrei em uma das aulas práticas Aqui no canal, em um dos vlogs Então o parquímetro Você encontra em qualquer loja de material De construção, pra mim foi um pouco Difícil achar, mas em uma das Lojas tinham, eu recomendo Vocês comprarem um acabamento de plástico Esse aqui é plástico Por quê? Porque o de metal que eu comprei Ele é um pouco difícil de ver A medida Não sei se dá pra ver E ele enferrujou, tá vendo? Porque em cada paciente que passar por você Você vai ter que higienizar Qual que é o que eu vou falar mais tarde Então eu acho que Quando você for fazer a lavagem dele Ele vai enferrujar Então esse aqui eu guardei mesmo Eu comprei os dois Esse eu paguei R$13 Esse aqui foi um pouquinho mais caro Porque o acabamento é de metal mesmo Só que ele é todo de ferro Então não é inoxidável Então eu recomendo mesmo esse aqui Além de ser muito leve Ele não enferruja E esse aqui é um pouco mais pesado E não enferruja Então se você for comprar Se o professor pedir Para poder fazer a prática Compre o de plástico, tá? Pelo amor de Deus Não faz que nem eu não Porque me arrependia de ter Ó, minha mão até sujou Depois tem que lavar a mão E aí eu comprei esse, tá? Então a gente faz muita medida de face Eu nem lembro as medidas direito, gente Faz tanto tempo que a gente fez Então a gente abre Assim, por exemplo É um dos exemplos, né? E aí a gente tem que saber Medir em milímetros Tá invertido Não sei nem por que eu tô mostrando Mas eu acho que na edição Eu vou inverter pra vocês E aí a gente tem que saber Ler quantos milímetros deu Então a gente faz essas medidas Pra poder colocar no protocolo MBGR Que é um dos protocolos de NO Então do parquímetro é isso Comprei de plástico Loja de material de construção Paguei 13 reais no meu Achei caro, né? Mas tá bom Bom, vocês vão ver também Que a gente usa muito EPI Que é equipamento de proteção individual Esse aqui a faculdade mesmo Forneceu pra gente Então a gente tem que colocar um elástico aqui Elástico mesmo, aqueles amarelos Só que o meu arrebentou Aí tem que ficar trocando E tem uns que você coloca E arrebenta Então você coloca a touca Amarra o cabelo, claro Pra ficar mais fácil E coloca e ele vai ficar assim A gente usou bastante No contexto de pandemia Então as práticas que eu tive De audiologia e MO A gente usou esse aqui também De voz também Quase que eu esqueci Porque como era Covid-19 E pandemia a gente teve que usar E pra não contaminar o colega Na prática A gente usou o face shield A gente limpou com álcool em gel também Álcool em gel não, perdão Com álcool 70 mesmo, líquido E espirrava aqui E limpava com papel mesmo Então tudo a faculdade Deu pra gente também O meu tá bem arranhado Tá vendo? Tem que lavar também Porque ele fica com poeira Ele tá bem sujinho Tá com poeira E tá meio arranhadinho Então de tempos em tempos Tem que trocar esse material aqui Esse aqui de cima Você só troca se quebrar mesmo Agora esse aqui Ele é um pouco fácil de estragar Face shield, tá galera? E mais uma vez Verifique se o seu professor Vai mandar você comprar Ou se a faculdade vai dar pra você O próximo material aqui É outro EPI Que eu acho que é indispensável Tá nas clínicas formadiológicas Que é a luva Tá? Ela pode ser a luva cirúrgica mesmo Não necessariamente estéreo Mas luva mesmo de procedimento Tem esse modelo aqui Amarelado e fosco E esse transparente Eu sinto que esse aqui Faz mais calor na mão Eu fiz com os dois Daí uma das práticas Que a gente fez E usou isso aqui Foi a prática de M.O. também E claro Você vai tirar Os seus adornos Eu tô com a minha aliança aqui Vou tirar Vou colocar aqui Você coloca normal E uma das práticas Que a gente usa É pra massagear A boca do paciente Ou manusear A boca do paciente Porque você não vai Manusear a boca do paciente Com a mão Nua Eu uso o luva P A minha mão é bem pequenininha Essa aqui eu acho que é P É, com certeza é P E aí Um dos primeiros vlogs Eu mostrei Como que Em uma das coisas Que a gente usa Que é massagear A região de pterigóide Aqui atrás Então você coloca a mão Atrás Assim do dente Lá no fundo E vai sentir Uma bolinha Que é lá Lá perto da gengiva Lá perto do ângulo Da mandíbula E vai sentindo O paciente Que tá um pouco inchado E aí você vai Fazer movimentos Ali Que o professor Vai recomendar pra você E aí você vai Aliviar aquela dor Aquele incômodo Eu fiz bastante Esse tipo de massagem Quando o meu siso Tava sobrecarregando Minha TM E pterigóide Que tava muito inchado Gente A abertura de boca Que eu Estava Em falta Mudou tanto Tanto Vocês não tem ideia Então tem massagens Que mudam muito A abertura de boca Do paciente Então pacientes Que tem trismo Por exemplo Eles melhoram bastante A abertura de boca Se você fizer Uma massagem Muito bem feita Então eu vou mostrar Como que eu fiz em mim Mas não faça em casa Tá Só façam Quando vocês passarem Pela matéria Pelo amor de Deus Ah Porque não vou ensinar Esse aqui não Tem um bom senso Então a gente Colocar assim E massagiava Então como você vai Entrar em contato Com a saliva do paciente É muito bom você Usar a luva Claro que você tem Que higienizar A luva A luva Higienizar as mãos Antes e depois Que você usar a luva Tá Pelo amor de Jesus Cristo Vamos levar a sério A questão da biossegurança Porque é muito sério Então você vai entrar Em contato com pacientes Não só com dor De ATM Enfim E com um dos Aqui numa seta Temporal Mas também pacientes Que estão acalmados Em hospitais Então a questão Da biossegurança Ela é muito séria E aí eu pego assim Tiro Coloco assim E jogo fora Descarto Então mais uma vez Se você quiser comprar A caixinha de luvas Você compra Se a faculdade Fornecer pra vocês É mais uma economia Pra vocês Esse aqui A professora deu pra gente Eu guardo até hoje Porque eu queria Mostrar pra vocês O que a gente usa E nunca deu tempo De mostrar Então eu tô gravando agora E é isso Sobre as luvas Agora eu vou mostrar O trauma da minha vida Que é o palito De madeira Esse aqui também A professora que deu Que foi a faculdade Que forneceu pra gente Porque assim Quando uma das práticas Que a gente tem Da MPGR É verificar Como que tá O estado da mucosa Da boca Do paciente Então pacientes Que tem Isso aqui A parte da bochecha Por dentro Muito machucado Dá pra ver Se você afastar Então isso aqui Serve muito pra você Fazer com um afastador E também Com a língua também Pra gente ver A região de palato Enfim Aí Arrada assim E olha Você pode pedir Pro paciente Abrir a boca E você fazer O afastamento Aqui Entendeu? Então na prática Eu fiz isso Na minha amiga E ela fez em mim Você olha Dos dois lados Pacientes Que tem a língua Muito assim Levantada Atrás A base da língua Muito levantada Você usa pra afastar A língua Pra baixo E eu não gosto De fazer isso Porque Dá muita ânsia Aí o paciente abaixa Claro que é mais pra trás Que isso Mas eu detesto isso Porque eu tenho muita ânsia Aí você pega E descarta também O próximo item Que eu não tenho aqui É o otoscópio E o otoscópio Ele é da área Da audiologia Você vai usar Antes de fazer A audiometria tonal Vai usar Para as crianças Também A audiometria Do VRA Enfim Vê a orelhinha da criança Como que tá Em caso de ontíde Também Enfim Também nos casos De reabilitação Avaliação vestibular Reabilitação não Avaliação mesmo Propriamente dita Por exemplo Tem uma parte Da avaliação vestibular Que a gente faz Do exame Pra poder investigar A causa Diagnóstico Tontura do paciente A gente olha Pelo otoscópio Dentro da orelha Da pessoa Porque se tiver Acúmulo de série De ouvido A gente tem que Caminhar Pelo otorrinolaringologista Pra poder fazer Essa limpeza De meato acústico Porque senão Vai alterar Todo o exame Também Então Antes da gente Começar A audiometria tonal Ou a prova calórica Que é no caso Da área Da otoneurologia A gente usa o otoscópio Pra poder fazer Autoscopia Dentro da orelha Do paciente Então se tiver Qualquer alteração De tímpano perfurado Otite média Cera de ouvido Muito acumulada A gente já Trabalha juntamente Com a otorrino Pra poder Fazer a melhor Conduta do paciente Pra depois Fazer o exame Propiamente dito Eu não tenho Otoscópio aqui Porque eu acho Ele muito caro Mas tem Na clínica escola Nas práticas Eu já tinha Esse otoscópio E eles vão vir Com umas pontinhas Porque essas pontinhas Que a gente coloca Dentro da orelha Do paciente A gente vai tirar Depois E higienizar Pra poder fazer A questão da higienização E biosegurança Do paciente Porque eu não sei Se vocês sabem Se vocês usarem As mesmas tampinhas As mesmas Pontinhas Vocês vão contaminar O paciente Então se o paciente Tiver fungo Dentro da orelha E passar com o próximo Você vai contaminar O próximo Então de novo Biosegurança Muito importante Se você tem certeza Que vai seguir Na área da audiologia Eu recomendo Que você compre Porque você vai usar Bastante Como eu não vou ser Dessa área Eu não comprei Outro material Que eu também Não tenho aqui Porque eu não comprei Ele é muito usado Na área de MO E também de oncologia Que é o estetoscópio Muita gente Usa Alguns mais baratinhos E tem outras pessoas Que usam o lítimo Para fazer a escuta cervical Que é o que a gente usa É o objetivo Do estetoscópio Que é fazer a escuta cervical Do paciente Na hora da deglutição E escutar um pouco Da respiração Enfim Não tem como discutir O lítimo A marca lítimo É a melhor Porque tem Tem a escuta Muito apurada Ela É incrível Enfim É cara Mas Ela é muito necessária A gente já fez prática De escuta Desses estetoscópios Na deglutição Por exemplo E a gente escuta Ruídos Ruídos anormais Que a gente escuta No paciente Com disfagia Com dificuldade De deglutição Se eu não me engano Gente Na questão Da Da vogal sustentada Porque depois que você Fala para o paciente Disfagio Para deglutir Se ele fizer Uma sustentada E a voz tiver Com aquele aspecto Aspecto Não catarro Mas voz molhada Isso é sinal De penetração Aspiração Já falou uma coisa Errada aqui Pelo amor de Deus Me corrija Mas o estetoscópio Também a gente Usa na forma Agora a questão Da higiene Tem o álcool em gel Que a gente Também costuma usar É muito importante Ter isso nos estágios Se você tiver Muito contato Com itens hospitalares Enfim Superfícies também É muito bom Ter o álcool em gel Em mãos Para evitar Contaminação Então Se você não tiver Uma torneira Savão Enfim Você usa o álcool em gel Importante frisar Que a combinação Do álcool em gel Com a lavagem de mãos Ela é muito mais eficiente Para poder matar Vírus e bactérias Então Álcool em gel Álcool em gel sempre Então não é só Porque você é fono Que você tem que largar O mão do álcool em gel A gente levou muito mais a sério Essa questão do álcool em gel E álcool 70 Que é espirrar Depois da pandemia Então É muito importante Agora eu entendi Que vocês tem que ter Pro resto da vida Acadêmica de vocês Pelo menos Caneta azul e vermelha Por quê? Tem a audiometria tonal Que a gente vai fazer No paciente Então Para a gente marcar E diferenciar As orelhas Cada uma das orelhas Tem uma cor Que a gente representa Por azul e vermelha Sendo a vermelha A cor da orelha direita E a esquerda A gente representa com o azul Então a orelha direita E a orelha esquerda Então na audiometria tonal Que eu vou mostrar Para vocês aqui do lado A gente marca com caneta vermelha E azul É muito importante Seguir isso Para a gente poder Diferenciar Na audiometria E de qual orelha A gente está falando Porque como diz a professora Tudo que Deus deu de mão Para a gente Deus deu em dobro Um negócio assim Que ela falou Então a gente precisa Dessas canetas Em mãos Ela é ela Então vocês vão usar Tanto para fazer exercícios Quanto para fazer o estágio Então caneta azul e vermelha Na forma essencial Tá? Fica a dica Essas daqui É da Bic mesmo Essa daqui está até acabando A tinta já Então Caneta azul e vermelha Outro item Que é essencial Mas nem tanto assim É a prancheta Porque assim Eu penso na questão Dos estágios E também das minhas anotações Da faculdade Essa prancheta Que eu comprei Na papelaria Encontrei com a papelaria Ela foi um pouquinho cara Ela foi R$81 Porque aqui em Vitória Tudo é muito caro Então eu comprei a minha Porque eu achei muito mais prático Sabe? Porque as carteiras da faculdade Elas costumam ser Daquele de braço Assim Um braço só Naquelas carteiras assim Horizontal Que é um retângulo Ela não é assim Então fica difícil escrever E eu tenho nervoso de caderno Eu não sei porque Eu já peguei de caderno Então eu arranco As folhas do caderno E boto em cima da prancheta E estou anotando Então é muito bom Para colocar seus papéis Aqui em cima Sua audiometria Os protocolos Para anotações Então quando você tiver em pé E não tiver uma superfície Para poder anotar A prancheta Ela é muito útil Para você Então eu coloco ela assim E vou escrevendo Muito bom Maravilhoso Facilitou muito a minha vida Depois que eu cumpri E eu recomendo bastante Comprar uma mesmo Não precisa ser igual a minha Pode ser aquela de madeira comum Mas baratinhas O importante é ter uma superfície linda Para você poder anotar suas coisas E prender as suas folhas em cima Outro item Que na verdade dois É o capote O capote é tipo um geleco Um negócio que Substitui o geleco Vou mostrar uma foto minha Com o geleco E com o capote O capote Ele é EPI também Então é equipamento De proteção individual Só que isso é descartável Então a gente usa vários desses Esse aqui foi o que sobrou O meu Ele é mais grossinho Eu não sei dizer o material que é Mas ele é assim Tá bem? Não sei se é de TNT Gente Eu não sei E aqui é o meu gelequinho lindo Maravilhoso Que eu amo Ele é todo bordado Com o nome da universidade Com... Eu não coloquei meu nome Porque lá Onde eu comprei Não bordava o nome, né? Profissão Faculdade Universidade, né? E o curso Do outro lado Aqui Da foto O tipo de tecido Vai depender do seu professor Mas geralmente Eles não pedem Tecido específico Mas esse geleco Ele é muito importante Para as aulas de anatomia E neuroanatomia Qualquer aula Que você tenha Aula em laboratório Que tenha Itens perigosos dentro A gente já teve Já usou na aula de Biofísica Bioquímica Anatomia Tem o pessoal Que usa no EDP Que é no caso Dos estágios A gente chama aqui de EDP Que é nos estágios de fono Então usa-se bastante O geleco E outras práticas clínicas Também a gente já usou Na prática de histologia Que eu lembro Antes da pandemia A audiologia também E dentro de clínicas Então a gente usa bastante O geleco O capote A gente usava Quando a gente esquecia O geleco em casa Então geralmente A clínica fornece Esse capote Então quando você esquece O geleco em casa Você usa o capote Geralmente é aqui Que funciona Aqui funciona sim Também a questão das máscaras FF2 Ou máscara cirúrgica O que que acontece Também depois da pandemia Principalmente A gente da clínica escola Também adotou A questão obrigatória De uso de máscara Principalmente a FF2 Que é mais eficiente Do que a cirúrgica Tem os dois tipos A cirúrgica e a FF2 Ou N95 Como a gente conhece Por quê? Porque muitos pacientes Passam por lá Muita gente passa por lá Crianças, adultos, idosos Passam pela clínica Então a contaminação Acaba sendo um pouco maior Então a chance de você Pegar alguma coisa É muito maior também Principalmente quando a criança Tá muito gripadinha Ou a pessoa tá doente E tá transmitindo o vírus E você não sabe É muito importante A gente usar a questão da máscara Até que tu correr atrás Esse vídeo me fez lembrar Que eu preciso comprar as minhas Geralmente A gente O pessoal fornece Aqui pra gente Que tem vulnerabilidade socioeconômica Mas eu acho que eu vou comprar As minhas agora E é muito importante Usar na clínica Porque é muito fácil A gente que passa por lá E também práticas As práticas que Exigem muita aglomeração De pessoas Também a gente Usa a questão da máscara ainda E mais uma vez A gente lembrando Pergunte ao seu professor Se precisa comprar Se a faculdade fornece E tire essa dúvida Eu vou falar só um pouquinho Da questão de folhas Eu usava folha sulfite Eu tenho que comprar mais Folha sulfite Não só pra escrever Escrever e anotar as coisas Enfim Mas também vai servir Pra vocês imprimirem as coisas Porque o que mais O universitário faz É fazer xerox É imprimir Então junte suas moedas Enfim Você vai precisar Imprimir as coisas Vai precisar bastante Porque tem certas atividades Que você vai ter Vai precisar imprimir Vai precisar imprimir artigo Vai precisar imprimir protocolos Como a IBGR Que exige muitas folhas Enfim Já vai preparando o bolso Pra isso também Então folhas A gente usa muito Outra coisa que eu uso bastante É a questão de agenda Essa aqui É a agenda Que eu usava Acho que em 2021 Se eu não me engano 2020 Mas é uma agendinha comum Vocês podem usar a agenda Ou online Como o Google Agenda Ou a física Vai do gosto pessoal de vocês Então Eu gosto bastante Pra poder anotar as coisas Mais importantes Datas importantes De provas De compromissos De reuniões Então durante a faculdade A gente faz muita reunião A gente faz eventos A gente cuida de Projeto de extensão Iniciação científica Então tudo tem que ser colocado Numa agenda Porque faculdade exige Muita organização Pra você saber E não esquecer Dos seus compromissos Importantes Agora ela A mais temida De todas as temporadas Do BBB A dona calculadora Galera A gente tem que usar a calculadora Pra algumas situações Eu calculo bastante Na matéria de autoneurologia Que tem fórmulas Mas não é só autoneuro Que tem a questão Do uso da calculadora Essa aqui Minha tavelinha Ela não tá pegando Alguns botões Alguns botões não estão funcionando Eu só soube no dia da prova Como a tecla 8 Não tô pegando Mas eu só trouxe aqui Pra demonstrar pra vocês Então a calculadora A gente usa em audiologia A gente usa em voz E também algumas questões De cálculo De protocolos Como o que é viver Alguns protocolos Que é o que é viver É o protocolo De qualidade de vida em voz Tem os protocolos De linguagem Também Então por mais incrível Que pareça Tem matemática em fono Então na fono de elogia A gente vai usar Bastante cálculo Principalmente Nos protocolos Que a gente vai aplicar No paciente Então pra avaliar O resultado Dos protocolos Que a gente aplica A gente faz cálculos também Então nada mais justo Do que usar Uma calculadora Porque se você for fazer De cabeça No papel Vai demorar muito E a calculadora É indispensável Então eu recomendo Bastante vocês Adquirirem uma Quando vocês forem Entrar na faculdade Ou se você já estiver Na faculdade E não tiver uma Já deixa aí de reserva Agora voltando Na questão dos papéis Tem também A pasta organizador Ai Organizadora Que minha garganta Costo Organizadora Então tem muito papel Que você vai ter que lidar Então se você não tiver Como guardar E tiver tudo Numa pasta Toda bagunçada Misturada A pasta organizadora A pasta organizadora É essencial E facilita muito A vida da gente Um dos meus seguidores O Gabriel Gabriel você é maravilhoso Ele comprou a pasta organizadora E disse que foi muito Eficiente pra ele Eu tirei os post-its Do meu bloquinho Coloquei o nome Das matérias aqui E fui organizando E aqui por último Eu coloco uns papéis Aleatórios E outras coisas E o resto eu coloco As matérias Aí caiu Depois eu coloco Das matérias Tá vendo? Aí fica muito melhor E você não fica Tornando folha por aí Então É muito bom Isso aqui é minha vida Tordinha Eu não tenho só essa Eu tenho uma roxa Que tá aqui embaixo Que eu deixo aqui Guardada aqui em casa Porque quando Tem algumas folhas Importantes E outras coisas Eu deixo aqui Então pasta organizadora É tudo na sua vida E outra Eu vou falar agora Dos materiais de MO Que é muito assim Que a gente usa bastante Em terapia Pra poder fazer As terapias com o paciente Dentro do estágio Tem uns materiais Que são muito aleatórios Assim Que quando a professora Mostrou Eu fiquei Gente A gente usa isso Em terapia Que curioso Então Tem bexiga Uma delas é a bexiga A gente pode fazer Várias atividades Principalmente Pra criança Pra poder fazer Uma atividade lúdica Com criança Como por exemplo Você pegar a bexiga E o copo descartável E fazer a criança Encher a bexiga Dentro do copo descartável E pegar com a boca E colocar na outra mesa Quem fizer mais pontos Ganha Tem essa questão Da competitividade Que a gente tem que tomar cuidado Mas se a gente quiser Trabalhar coisas estratégicas A gente tem que ter Essa visão mais lúdica Da criança Porque fazer terapia Com a criança Gente É uma coisa difícil Principalmente quando Se trata de respiradores orais E outras questões E outras questões de MO Que a criança tem Como se fosse Desde bochecha De barba Enfim A gente usa Copo descartável Por exemplo Língua de sogra Bexiga Que mais A gente confecciona Bastante brinquedos Pra poder brincar Com a criança Tem a questão do idoso Tem a bandagem Também Que é outra abordagem Mas na faculdade Eu não vejo muito isso E também outros tipos De materiais Que a gente usa Que é bem curioso saber Então É muito Curiosa Essa parte da MO Porque usa bastante Materiais assim Desse tipo E são materiais Do dia a dia O que acaba Barateando a terapia E facilitando A terapia E a recuperação Do paciente Então É muito curioso Essa área da MO Gosto bastante Então é isso galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E mais uma vez Reforçando Consulte o seu professor Se vai na universidade Para ver se elas fornecem Esse tipo de material Para vocês Eu espero que tenha sido Esclarecedor Para vocês Um beijo Para vocês Também Deixe o seu joinha Aqui embaixo Se inscreva no canal Para mais vídeos Como esse Tô tentando aumentar A frequência de vídeos Mas tudo No seu tempo Assim né No tempo Porque a faculdade Ela é muito corrida Mas também No fim É muito gratificante Gente Eu espero que tenha Se esclarecedor E tenha matado As dúvidas Ou sanado As dúvidas De vocês Porque é uma dúvida Que vocês me perguntam Bastante Um beijo E até o próximo vídeo E tchau E tchau